Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do ano. Esse não. Esse a gente esquece. Esse muito mais. Demoramos esse ano para voltar porque né, estávamos de mudanças. Agora com uma casa nova, tudo novo. Estou muito feliz de compartilhar isso com vocês. Já comecei o ano repaginada, com um novo visual, não mudei muita coisa, só botei umas piercys e brincos, tirei a maquiagem e sofri uma remodelagem. Meus pelos cresceram bastante e admito que nas férias ganhei uns quilinhos. Mas nada que dê para reparar. Quase nada. Mas gostei do meu corpo atual, o autoestima está lá em cima. Também quero mostrar alguém muito especial que vocês já conhecem muito bem. Apresento a vocês. O Snow 100 é aquela câmera vagabunda dele, que gravava um frame a cada 15 segundos. Snow? Cadê você? Snow, eu estou vendo a sua cauda. Sai daí. Apresento a vocês o Snow, meu parceiro e ajudante, o famoso pau para toda obra, onde você olha o Snow está lá fazendo algo para ajudar, inclusive essa casa é dele. Fala alguma coisa para eles. Alguna coisa. Não seu idiota. É para você se apresentar. Olá, meu nome é Edward. Fala em português. Olá, meu nome é Edward, mas não me chame Zazi, por favor, eu agradeço. Me chame de Snow, gosto do meu apelido. Estou muito feliz em fazer parte desse canal e saber que existem muitas pessoas que acreditam no meu potencial e me protegem da dona mandona aqui. Ei, eu não sou mandona, espera. Você me acha mandona? Brincadeiras à parte. Hablando de mim, eu não mudei nada, tipo a única coisa que mudo no mi corpo é as roupas. Mi corpo é meu templo, não me atreveria a modificá-lo ou poluir essa imagem com desenhos e furos. E meu corpo é meu muro, eu picho e furo do jeito que eu quiser. Tranquilo, não é isso que eu quis dizer, eu não queria atacarte em nada, estou me referindo a mi. Não gosto de piercing nem tatuagens, mas respeito quem gosta. Afinal, cada um tem seus gostos, só acho que não combina comigo. Tá, tá, eu sei, conheço essa, não combina com minha cultura nem com meus princípios. Fala a verdade, você tenha medo de agulha. E eu nunca dije isso. Finalmente saímos do em breve e parte do banner já foi revelado, os demais serão revelados no banner em suas chegadas aqui no canal. Em fala nisso, cadê o Inki? O Delta Eusec está por aí mais e o Inki? De viagem. Que viagem é serão três meses? Creu que o ele mudou de CPF e nome para não te ver mais. Bom que nunca mais vou ver a cara de tapado daquela zebra. Bem, esse é o nosso novo perfil do canal e de mais redes sociais como Instagram e TikTok. Segue a gente lá se quiser é claro, você não tem obrigação a nada. Em falar nisso, as artes de perfil do Instagram e Discord foram artes com missão de Milkman e Silent. Caso queiram artes feitas por elas é só encomendar. Eu também vendo artes no Instagram de artes, caso tenha interesse. Vamos para o que interessa, detalhes sobre as animações. Sim, eu sei que estou devendo um tutorial, mas ainda estou aprendendo a animar, apesar de não parecer. Nós temos 100 trilhões e 890, 134, 1395. Resumindo, murchos polígonos. Sim, muitos polígonos. Muitas camadas e agora não iremos ficar com apenas uma roupa ou ângulo de câmera nos vídeos como já deu para reparar. Hoje queria passar um ar mais calmo, então vim com meu moletom rosa pastel. Que por sinal, estás muy bela. Cores pastel combinam com ti. Vim com jaqueta, afinal, o tempo deu uma esfriada por aqui, mas do jeito que los dias estavam semana passada, estava quase ficando em casa de roupa íntima, só não fiz isso porque havia uma dama aqui. Se eu vejo você de cueca eu me jogo da janela, sem ofensas. Falando em roupa de baixo. Temos finalmente uma referência para vocês usarem para se guiarem em uma fanartes. Começando óbvio pela minha, as referências estão completas com todos os detalhes importantes. E a do Snoke me surpreendeu ele ter tão pouco detalhes. He he, então era para isso essas fotos? Sim, com isso deu para ver tudinho. Apaga isso. Por quê? Isso está muy vulgar, tudo nisso está vulgar. Ué, mas você que posou assim para mim. Si, lo hice por ti, lo para que todos lo vean. Eu tirei a foto para todo mundo, você que veio com malícias, eles nem estão entendendo nada. Pois vai contar. Não se atreva. Gente certo dia estava em mim quarto o arrumando, daí entra rei no meu quarto, fecha a porta, tranquefala, visnou tira a camisa. Eu com minha linda e belamente inocente pienso, agora é essa minha oportunidade de seducir a la morena. Vou lá, tiro a camisa e faço uma pose irresistible. Do nada la morena saca uma câmara e tira uma foto. Rir, rir. Para de rir. Daí eu lhe pergunto, Rayat para que a foto? Daí ela responde, não faça perguntas e vire de costas. Minha linda e bela mente muito inocente pensa, vá ora algo vê a apazar. Daí ela tira outra foto, abre a porta e vai embora. Então a foto era para isso? Sim, ri ri. Por que não falou isso para mim? Você ia ficar tímido se soubesse disso e iria ter vergonha de fazer as fotos. Eu estou com vergonha agora, eles vão zoar meu corpo. Não vão não. Quem é que chuta cachorro morto? Como dá para ver, a referência dele tem a mesma pegada da minha, só que com menos coisas. Agora que eu vi que meu short está caindo, rei apaga isso. Já foi. Por favor não zombem do meu corpo.